Coloque um ovo no tomate e o seu jantar estará pronto. Super recheado e delicioso! Vem comigo! Vamos precisar de 3 tomates. Corte a tampa e reserve. Retire todas as sementes como eu estou fazendo. De qual cidade você está me assistindo? Adoraria saber aonde os nossos vídeos estão chegando. Vamos utilizar um pedaço de aproximadamente 100 gramas de queijo mussarela. Corte da maneira que eu estou fazendo. Nos tomates adicione cebolinha a gosto. O queijo que cortamos. Coloque um ovo em cada tomate. Sal. E pimenta do reino a gosto. Novamente cebolinha. Maionese. Queijo mussarela ralado aproximadamente 100 gramas. Em uma forma unti com azeite. Gostaria de mandar um abraço especial para o Patrick Diniz, de Pirassununga, interior de São Paulo. Ele sempre acompanha as nossas receitas. Obrigada! Coloque as tampas do tomate no refratário. E logo após os tomates recheados por cima. Deixe no forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. Nossos tomates recheados estão prontos. Fica uma delícia e super fácil de fazer. E olha esse recheio gente, é bom demais. Agradeço a sua companhia. Sou a Laura.